Muito bom dia, meus amigos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, assim como Ele teve misericórdia com paixão de mim, Ele tenha de você e, através de você, Ele venha espalhar, espargir a sua luz para todos os seus entes queridos, amigos, conhecidos, vizinhos, etc. Que Deus faça de você uma fonte. Aliás, é isso que Ele quer fazer. Ele quer usar o seu corpo como o trono dEle. Ele quer usar a sua mente e colocar a mente dEle, quer dizer, a mente do Espírito Santo, o Espírito Santo. Ele quer que a sua mente seja usada para a glória dEle. Jesus fala do Espírito Santo como consolador, como o Espírito da verdade. E veja bem, minha amiga e meu amigo, quando Jesus fala sobre o Espírito da verdade, Ele fala assim, olha só, Quando vier o Consolador, que eu, da parte do meu Pai, vos hei de enviar, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim, quer dizer, confirmará a meu respeito. Ele vai testificar. Então, você verifica, por exemplo, e aí você pode se autoavaliar, pesar a sua fé, pesar o seu relacionamento com Deus. Porque Jesus diz, quando o Espírito Santo vier, a pessoa vai andar na verdade. Ela vai viver na verdade. Ela vai depender da verdade. Mas é claro que quando a pessoa não tem a verdade com ela, que é o Espírito Santo, ela anda na mentira. Ela anda no engano. Porque ela anda na mentira, ela anda nas trevas. E porque ela anda nas trevas, as suas escolhas são más. As suas escolhas são erradas. Então, tudo o que ela faz dá errado. Por quê? Porque ela é dirigida pelo Espírito do mundo, que é o Espírito da mentira. Ela é dirigida pelo Espírito do engano. Por exemplo, você verifica que quantas pessoas foram enganadas pelas fake news? Quantas pessoas têm sido enganadas pelas fake news? Não é? Então, por que as fake news conseguem enganar as pessoas? Por que as notícias falsas conseguem enganar as pessoas? Conseguem enganar as pessoas porque elas vivem na mentira. Então, quem vive na mentira, quem não tem o Espírito da verdade, vive na mentira. E quem não tem a verdade, quem não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, aceita as mentiras como se fossem verdades, como se fossem verdadeiras. Esse é o grande, quer dizer, a maldição daqueles que não tem o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, obviamente, não tem o Espírito que é guia. O Espírito Santo é o guia daqueles que são de Deus. Então, avalie-se, avalie-se, minha amiga e meu amigo. Quantas pessoas, nesse momento, estão pulando o carnaval? Quantas pessoas estão, nesse momento, buscando os prazeres da carne? E quando se fala de Jesus para essas pessoas, aí elas têm um monte de argumentos para desfazer a palavra de Deus. Ah, mas Jesus vai compreender que a gente também tem que se divertir, que a gente tem o direito disso, a gente tem o direito daquilo. Quer dizer, as pessoas nem se dão conta que a verdade contraria a mentira, que a mentira impede a pessoa de ver a verdade. Quem vive na mentira vive no engano, na ilusão. É óbvio que muitos, muitos que vivem na mentira, apesar de viverem na mentira, de viverem no pecado, são pessoas sinceras, que querem a verdade. Mas porque não chegou a elas a verdade, elas aceitam a mentira como se fossem verdades e ficam se alimentando disso. Aí, quando elas começam a colher as mentiras, os frutos da mentira, que é sofrimento, dor, traição, injustiça, quando elas começam a sofrer as consequências da mentira que elas vivem, dos tropeços que elas têm por conta de andarem nas trevas, quando elas chegam a tropeçar e cair no fundo do abismo, aí elas dizem, ah, meu Deus, por que a minha vida está assim? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? Aí, minha amiga, se elas são sinceras, Deus lhes dá a oportunidade de conhecerem a verdade. E essa verdade, então, vem para libertá-las. Muito interessante. Ele disse assim, o espírito da verdade que o mundo não pode receber, o mundo não pode receber o espírito da verdade, porque o mundo jaz no maligno, o mundo jaz nas trevas, o mundo jaz na mentira, o mundo gosta da mentira, o mundo prefere a mentira do que a verdade, porque a verdade machuca. É como nós temos aquele ditado popular que diz que é preferível, para os sinceros, é preferível você levar o tapa da verdade do que ter ou levar ou receber o beijo da mentira. Mas as pessoas gostam mais do beijo da mentira, porque o beijo da mentira engana, ilude. Mas o tapa da verdade é que liberta, que desperta, é que faz a pessoa descobrir que ela está na mentira e, então, ela toma a decisão de optar, de escolher a verdade. Nós vamos ficando por aqui. Logo mais, meio-dia estarei com vocês de volta e que Deus abençoe a sua vida no dia de hoje. Abençoe abrindo os seus olhos, tirando as escamas dos seus olhos, para você poder enxergar direitinho e abraçar a verdade. Até lá, em nome do Senhor Jesus. Música Música